Gente, olha esses três porquinhos, que lindinhos! E quem não contou a história dos três porquinhos para os filhos, hein? Quem não contou perdeu tempo, porque é uma delícia contar essa história. Principalmente quando eles arregalam os olhos assim, quando você fala do lobo mau. A criança sempre tem no imaginário o lobo mau, uma coisa muito ruim. Mas eu lembro que quem fazia a voz do lobo mau em casa, era disso que eu estava dando risada antes de começar, era meu marido. Ele falava assim, agora eu não vou lembrar o tom, eu queria colocar o tom. Mas ele dizia assim que se eles não obedecessem, ele colocava tudo no ar e soprava assim. Ah, a bolinha foi parar do outro lado! Meninas, pegam aqui para mim a bolinha que eu soprei, a bolinha dela foi parar do outro lado. E olha, é isso aí, a gente quer que você se divirta, que você brinque e principalmente brincar com seus filhos. É essa a tua proposta hoje, não é Solange? É, com a história. Que delícia! Ai, olha, eu estou feliz, estou muito feliz hoje. Hoje o cenário está bem divertido, né? Uhul, e eu estou me divertindo também, viu? Minha querida, o que a gente vai, claro, o EVA, é um forte do teu trabalho, mas para a gente construir essa luva, para ensinar as crianças, começar aí pelas letras, o A.I.O. É, comecei pelas vogais, né? Então, aqui a criança menorzinha que está começando a conhecer as letras, eu acho legal trabalhar as vogais. Então, eu queria essa luvinha nessa proposta. Pode dar aqui a bolinha. Aí, obrigada, meu bem. Então, aqui eu fiz uma luvona, né, para poder caber a mão e já trouxe ela pintadinha, tá? São duas partes, colei com a cola instantânea, tá? Aqui eu usei tinta óleo para fazer essa sombra, tá? Todas as técnicas de pintura que eu tenho aqui, o pessoal pode acompanhar lá no canal. Então, tudo tem lá no canal, todas as suas aulas e explicações? Tem, e as pinturas todas que eu fiz aqui, o pessoal vai encontrar lá, todas as técnicas de pintura, olhinho, sombreado, tudo, tá? Ótimo. Então, vamos lá. Eu vou modelar as letrinhas. Então, aqui eu vou usar um EVA de 2 milímetros, tá? Que é o padrão que vocês vão encontrar. Vou colocar numa chapa quente. Aqui eu estou usando ferro, mas a gente pode usar uma sanduicheira. Para trabalhar com as crianças é legal a sanduicheira, porque a gente deixa a ponta do EVA para fora da sanduicheira e eles não vão ter que encostar a mão aqui, que não estou encostando. É perigoso. Aham, então a sanduicheira é legal. E a chapinha também, o pessoal pode usar. Hum, de cabelo? De cabelo. Tem que ser uma chapa quente. Ela está bem quente aqui. Aí eu vou colocar aqui no molde e vou pressionar. Espero o EVA esfriar. A hora que ele esfriou, eu já tenho a forma, ó. Ai, fica perfeito! Fica perfeito. Perfeito. E aí, para eu conseguir cortar essas letrinhas que são miudinhas, então eu vou usar uma tesoura de fio curto, ó. Porque essas letrinhas, se você cortar com uma tesoura de fio longo, o D ainda é uma letrinha que ele não tem tanta volta. Mas para fazer um S, para fazer um T, um E, você vai ter que usar o fio curto, ó. Para poder deixá-la bem bonitinha na hora do corte. Cortando o interior do D. Por isso, uma tesourinha pequenininha de fio curto, como você disse, né? Ajuda! A de fio longo já vai te atrapalhar um pouco, quer ver? Vou fazer aqui o E, por exemplo. Para vocês entenderem. Então, eu vou esquentar de novo. Tem que esquentar bem? Tem, que está na chapa bem quente. Aqui está na temperatura bem alta. Tá. Isso é importante a gente lembrar as pessoas, né? É, quando você estiver fazendo aí na sua casa, a Solange Gobo deu algumas ideias. Você pode fazer isso no ferro, claro. E pode fazer também na chapinha do cabelo ou... Na sanduicheira. Na sanduicheira. Isso. Pôs o EVA, pôs o molde dentro. Esperei ele esfriar. Já tenho aqui a peça. Aí, agora vocês vão entender, ó. Que nem aqui, ó. Por fora, certinho. Dentro, ó. Eu vou precisar desse fio curtinho, ó. Para eu fazer a voltinha. Ah, entendi. Entendeu? Se eu pego esse fio maior aqui, ó. Você não consegue fazer a curvinha, ele vai... Ó, ele vai me atrapalhar. Entendi. Tá vendo? Mesmo eu usando a pontinha aqui, ó. Ele não dá o mesmo traquejo que a gente consegue com a tesourinha pequenininha. Entendi. Entendeu? Então, essa aqui é uma letrinha que você vai ter que usar a tesourinha pequenininha mesmo. Certo? Certíssimo. Essa é uma dica muito boa também. Isso. Aí, eu já trouxe aqui as letras cortadas. Então, o que eu fiz? Cortei, vou usar cola instantânea para eu grudar as letrinhas. A cola instantânea, gente, para usar com a criançada é um pouquinho complicado, né? Então, se quiser usar cola de contato, porque a cola de contato, se ela pega na pele, não tem esse... Ela vai grudar, mas você tira que nem minhoquinha. Agora, instantânea, ela gruda, né? Ela gruda. Ela gruda. Então, essa parte da montagem aqui, é legal as crianças participarem dos recortes, das pinturas, né? Mas mexer com a cola é melhor não. Mas mexer com a cola, não. E a melhor cola para essa atividade... É a cola instantânea, né? A cola instantânea. É. Bom, faltou só o outro. Só. E você viu que não é difícil com essa professora maravilhosa ensinando você. Olha aqui, que facilidade. Então, um lado da luvinha já está pronto, certo? Aqui, ó. Eu fiz rolinho, tá? Esses rolinhos de EVA com cola de contato. Também tem essa técnica lá no canal. A gente mostrou só os porquinhos, não mostrou que o Aê e o U tá aqui, ó. Essa técnica do rolinho também tá lá no canal. Então, eu já trouxe ele pronto. Aqui, eu vou pegar o estilete e eu vou riscar o EVA, ó. Porque eu quero dar a impressão dessas... Os veios da madeira. Isso. Um tronco mesmo. Isso. Pra poder dar esse efeito. Pode esquentar com o soprador. Vou virar aqui, que aí você consegue mostrar aqui na área. Ou então, eu posso encostar aqui, ó, pra ele dar uma abridinha. Ó. A diferença é quando a gente esquenta. Hum. Com o soprador, ele abre. Vou mostrar um pouquinho. Olha, aqui a gente tá vendo que tá bem fininho. Isso. E aqui já está um pouco mais aberto o mesmo corte que ela fez. Legal. Então, foi assim que eu fiz o tronco, certo? Agora, eu vou explicar pra vocês a montagem do porquinho. O porquinho, eu usei uma bolinha de 35 milímetros. E usei uma de 25 milímetros. Perdão. De 15 milímetros. Cortei ela no meio. Um estilete bom. Isso. Cortei ela no meio. Aí, eu risquei aqui, ó, com a caneta, pra eu poder tirar essa tampinha aqui, ó. Tirar a parte arredondada. Isso. Pra facilitar aqui na hora de eu colar. E aqui eu vou colar com a cola quente. Certo? Então, eu vou ter aqui, ó, a cabecinha. Fiz esse Vzinho aqui dentro, pra eu poder encaixar o pescocinho dela depois que eu moldei. Tá? Bom, você viu algumas das etapas da confecção desta luva que conta histórias e ainda ensina o A, E, I, O, U. Agora, pra você, olha só que facilidade. Gostou destas letras? E já pensou, inclusive, nas possibilidades que você tem pra escrever muitas coisas? Olha só, tempo de chuva, feliz aniversário, o que você quiser escrever, né? Você pode usar esse, é, um termomolde pra você fazer aí a letra que você quiser. E é claro que eu tô aqui mostrando pra você mais uma oportunidade da vitrine do artesanato. Dá uma olhadinha nesse kit EVA com solange gobo. Olha só, vem esse conjunto de termoformas pra EVA, como você viu mostrando ela fazer, né? Contém aí todas as letras do alfabeto. E a solange, ela desenvolveu estas termoformas porque, gente, é muito difícil modelar letras em EVA. Com esta termoforma é moleza, é fácil, fácil. Você consegue escrever o que você quiser. E olha só, você vai agilizar a sua produção e dar um acabamento perfeito nas suas letras, nos painéis, do que você quiser escrever. E olha só, esse kit tá incrível. Pra você iniciar sua produção, já vem 64 placas, 64, opa, comi um R aí. 64 placas de EVA coloridas, diversas cores, formatos, texturas e efeitos. E ainda vem uma cola pra EVA, vem o DVD pra você aprender aí a fazer, várias, tem muitas ideias. Então você não vai ter dificuldade nenhuma. E além disso, vem até alguns moldes. E olha só, pra você começar a produzir, tudo isso aqui já vai te dar muitas ideias. E ainda, se você ligar agora no 0800-200-5300 ou acessar a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br Olha só, quantas possibilidades de desenhos, de histórias, de coisas que você vai poder fazer. E ainda vem esse kit aqui pra você, junto, já com as letras recortadas, pra você já começar a montar os seus painéis. Então, ótimo! Entre em contato com a vitrine do artesanato e peça esse kit. Ah, Rita Maria, mas eu só queria as termoformas pra começar o meu trabalho, porque eu já tenho bastante EVA em casa. Tá aqui, você pode também, na vitrine do artesanato, pedir só as termoformas. Ou só a cola, ou só o DVD, ou mesmo os EVAs. Muitas vezes você não encontra aí na sua cidade EVAs coloridos. Na vitrine do artesanato tem, então anote esse telefone 0800-200-5300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br Compre o kit ou individualmente o que você precisar dele, ok? E Solange, nós vamos continuar aí a nossa produção desta luva que tem não só as letras, mas os porquinhos também. Mas só daqui a pouquinho, depois do intervalo. É, agora eu lembrei como meu marido falava. É, eu mando e não peço, eu gosto de mandar e se não me obedecem eu ponho tudo no ar. Não vou soprar. Não vou soprar, porque tem bolinhas por aqui ainda, né Solange? Se eu soprar, essas bolinhas vão de novo cair, então eu não vou brincar de lobo mau não. Só de três porquinhos. Vamos lá? Vamos! Já que a gente tá falando de três porquinhos, você vai ensinar a gente a fazer. Aqui, essa técnica de moldar, depois que a gente colocou as bolinhas, eu vou aquecer o EVA que nem eu aqueci ali, só que eu vou pressionar ele em cima, que também tem lá no canal, já ensinei algumas vezes aqui no programa também, pra poder dar essa cor de pele aqui, ó. Tá? A orelhinha, gente, uma coisinha assim, bem basiquinha, olha. Desenhei o formato da orelhinha, fiz um cor de rosinha por dentro. Você consegue virar um pouquinho isso, pra gente poder ver. Fiz um cor de rosinha por dentro. Aí, né? E a pinturinha que você falou também tá lá no canal. E a sombra, que é igual da luva. Tá. Tá? Aqui, pra dar essa dobrinha, eu também esquentei e segurei. Aí, ela já ficou na forma que eu quis. Aqui, eu vou passar de novo a cola instantânea. Vou colar aqui a orelhinha na posição do meu porquinho. O nariz... É delicado. É, é peça pequenininha, né? Mas não é difícil. Não é fácil. O nariz, eu usei dois cortadores. Então, eu usei um redondinho, pra fazer a bolinha maior. E o redondinho, miudinho, pra fazer a bolinha menor. Aí, eu fiz o nariz. Pra eu colar ele, eu vou segurar ele assim, ó, dobradinho. Vou passar a cola, porque eu quero dar o efeito dele e tá num relevinho. Porque o nariz do porquinho tem relevinho, né? Vou grudar bem aqui no centrinho, onde que... É o narizinho dele também. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho, pra ele grudar aqui, ó. E eu tô com o narizinho dele aqui, ó. Tá? A sombra, gente, ó. Tá vendo? Eu usei a mesma tinta que eu usei pra fazer a lua. Foi a tinta óleo. Tá? Lá no canal, vocês vão ver como que eu fiz a pintura. Mas é super simples. É um sombreado. O olho, tinta PVA branca, marrom e preta e pincel zero. Inclusive, você me falou que lá no canal você tem uma aula só de pintura. Olhinhos e outras pinturas no EVA. Técnica só de olho, de boca, tem. Então, olha, pra você que tá curtindo aí esta aula em EVA com a Solange Gobo, vai lá no canal do artesanato. É www.canaldoartesanato.com.br Você acessa e olha só, hein? Hoje, especialmente hoje, nesse dia especial, um presente pra você que quer brincar, né? Soltar essa criança gostosa e fazer muito artesanato. Tá dentro de você? Então, acessa www.canaldoartesanato.com.br E aí você faz o seu cadastro. Antes de finalizar, até vou olhar aqui, olha. Antes de finalizar, você faz o seguinte. Você clica no botão pra inserir o seu cupom promocional. Que é esse número que está aqui, que vai te dar acesso por 15 dias de graça. Pra você conhecer o canal e ver que lá tem muitas aulas de várias técnicas nos vários níveis. Então, faça isso. Se tiver dúvidas, acesse... Acesse, não, ligue no 0800 200 5300. Solange tá lá. Tô. Ah, e o Fábio já ajuda também. E tantos outros professores. Aqui, olha. Até encaixei o dedo aqui. Eu enrolei mesmo esse EVA amarelo no meu dedo, ó. E fechei aqui atrás com a cola instantânea pra dar emenda. Aqui eu fiz... A medida no dedo mesmo? A medida do dedo. Que eu fiz o corpinho do... A camisetinha do porquinho. Abriu a golinha? Isso. Abri a golinha e colhi as duas pontinhas. Aqui embaixo, eu coloquei... Olha esse buraquinho. Eu coloquei no lápis. Enrolei no lápis. Fiz dois tubinhos. E encaixei aqui dentro. E colei com a cola instantânea. Sem segredo, gente. A blusinha aqui, ó. Eu peguei um pedacinho de EVA sem medida, gente. Que eu só abracei ele aqui mesmo. Aqui eu vou cortar, ó. Em viés, porque eu quero colar ele ali, ó. Vamos ver se vai dar certo aqui já. Porque eu quero dar esse formato aqui. Então ficou grande aqui ainda. Eu vou medindo assim pra colar a manguinha. Não tem como dizer faça desse jeito. Tem um molde. A pessoa vai sentindo e fazendo. É, porque eu vou achando o tamanho na hora de eu colar aqui. Pra ficar igual a outra. É. E também assim, pra uma manga não ficar mais comprida que a outra. Ó. Ah, agora deu, hein? Uhum. Não tem segredo nenhum. É um picotinho. Aí aqui eu vou de novo colar com a cola instantânea. Só que eu vou colar a manga abertinha embaixo. Eu vou fechar aqui em cima só. Embaixo ela é abertinha. É. Em cima eu aperto ela, ó. Aí. Em cima você aperta, embaixo ela... Isso. Pra ficar que nem a manga da nossa blusa soltinha embaixo. Olha lá. É, vai segurar só mais um pouquinho porque a barrinha da... Isso. Da manguinha deu uma soltadinha. Olha lá. Aqui, ó. Eu fiz de novo o mesmo tubinho que eu usei, ó. Com lápis. Coloquei e fiz outro canudinho, ó. Eu pra fazer o pescocinho. Aí aqui eu vou encaixar. Vamos mostrar de novo esse encaixe? Uhum. Isso aí, ó. Ó. Aí aqui, agora eu vou colocar aqui dentro. Aqui eu usei o meu dedo. Aqui eu usei o tubinho... O lápis. O lápis. E vou encaixar aqui, ó. Tá vendo? Eu já tô com o meu porquinho pronto. Pra eu não perder ele, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma gotinha de cola instantânea aqui atrás, ó. Na gola da camisa. Pra ele ficar coladinho. Aí não vai sair a cabeça do corpinho. Certo? Só lembrando a você que a pintura, ela não vai ensinar hoje aqui. Tá lá no canal do artesanato. Porque o nosso tempo é curto e nós queremos terminar tudo hoje. É. E a gente quer brincar ainda hoje. Ah, eu quero brincar. Eu quero brincar. E olha, pra brincar, a gente precisa, claro, destas ideias interessantes que a gente consegue fazer com facilidade. Isso é que é legal. E o canal do artesanato, você vai encontrar tudo isso. Mas melhor ainda, na vitrine do artesanato, você encontra o material pra fazer. Todos os trabalhos. E olha só esse kit maravilhoso. Pra você escrever do jeito que você quiser. Porque tem aqui as termoformas nesse kit. Com essas termoformas, você vai escrever o que você quiser. Do jeito que você quiser. Fazer painéis, pra aniversário, pra presente. Olha quantas ideias legais. E esse conjunto tem todas as letras do alfabeto. E você, ainda nesse kit, além das termoformas, você recebe 64 placas de EVA com várias cores, espessuras, modelos, estampas, texturas, efeitos, tudo. Vem ainda a cola pra EVA, que é importante pro seu trabalho ficar perfeito, bem colado. E ainda a própria Solange Gobo, nesse DVD, ensinando você a fazer o EVA em 3D. Nada de chapadinho, não, não, não. Fica bonito? Fica. Mas com esse relevo das letras e outras ideias da Solange, você vai fazer muitas peças incríveis. Então, ligue agora na vitrine do artesanato no 0800-205-300 ou acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br Porque se você pedir esse kit, você ainda recebe esse kit de letras já cortadas pra você fazer muitos trabalhos. E vai, com certeza, te auxiliar aí a começar com o EVA. Ai, Rita Maria, mas eu já tenho bastante EVA, eu só quero as termoformas. Na vitrine do artesanato, você pode comprar o kit completo ou separadamente as termoformas, separado o DVD, só a cola que a sua acabou, ou mesmo os EVAs. Então, de qualquer lugar do Brasil, basta ligar no 0800-205-300 ou então acessar a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br E, Solange, nós ainda temos mais coisas pra fazer, né? Porque hoje é dia das crianças. Hoje é dia das crianças. E a gente tem coisas deliciosas pra fazer, mas só depois do intervalo. Fica com a gente? A gente volta já. Fica com a gente. De volta com Arte Brasil de hoje. Gente, eu estou me divertindo muito aqui e já estou imaginando o quanto você, suas crianças, seus alunos, quantas pessoas vão poder se divertir com as pequenas ideias que nós trouxemos hoje. São ideias fáceis de fazer e a nossa proposta é essa, é que você tenha vontade de fazer. Ah, Rita Maria, mas meus filhos já cresceram, não tem problema, faça para doar. Olha, quantas crianças muitas vezes não tem uma caixinha de fósforo para puxar pelo barbante. Por favor, tá bom? Aprenda, faça, que é o mais importante. E hoje nós temos aqui, no início do programa, tivemos aí o Fábio de ajuda, daqui a pouquinho eu converso com ele novamente, mas agora com a Solange Gopo nós estamos aprendendo a usar o EVA e o EVA te dá mil possibilidades, não é? Dá, nossa, vai além. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar alguns dos seus trabalhos também. Aqui, ó, fiz as três casinhas, a de madeira, a de palha e a de tijolo, para poder trocar a casinha na hora de brincar, tá? O molde eu vou deixar disponível para o pessoal poder baixar também, sem segredo. Ah, então ela troca. É, dá para trocar a casinha. Posso tirar daqui? Aqui, ó, aqui você pôs a cola permanente, né? É uma cola que cola descola, né? A cola descola. É. E aqui eu dei a ideia também de poder usar o velcro. Ah, boa ideia. Né? Então, ali não está com velcro, mas se a pessoa quiser, ela põe esse velcro nas duas partes, né? Para poder grudar e desgrudar. Aí ela vai contando a história, as casinhas. Isso, e vai trocando as casinhas. Agora, esses seus moldes são incríveis. Então, dá para fazer, personalizar bolo, lembrancinha de festa, colocar só a inicial do nome da criança ou de quem for, né? De 15 anos, de noivado, só a inicial. Num bem casado, no cupcake. Dá para fazer um bem, personalizar maleta, fazer livro. Nossa, dá muita coisa. Vocês viajaram junto comigo agora, né? Vocês viajaram. Eu já estou aqui pensando, gente, com essas termoformas dá para escrever o mundo. Dá. Dá, porque a letra a gente usa em tudo, né? Olha. Bom, mas nós vamos dar uma paradinha só aqui, porque tem muitos trabalhos da Solange que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, claro. Mas tem os trabalhos também do Fábio Jajura, que usa peças... Descartadas. Descartadas. De computador, até mesmo embalagens. Embalagens. Seus personagens você cria, sim. Exato. Eu começo com a identificação da forma. Por exemplo, aqui no caso, eu criei essa moto. Isso aqui é uma peça daquelas de corretivo, que usa muito em escritório. Acabou, eu olhei e vi, olha, aparece uma moto. Então, a partir de um formato, eu criei uma peça, né? No caso aqui, aquela moto de uma série que passa na televisão, um filme, né? E fiz essa moto. Aí tem pecinha de computador. Tem. Teclado, transistor, tampa de caneta, pilha. É tudo perfeito, gente. EVA, inclusive, olha aqui. EVA. O azul. Verdade. Para dar aquele efeito. Acho que estava assim, né? Isso. Caixa de leite. Olha. Então, assim, material bem diversificado. Nossa, esse robô está muito legal. Esses são todos os seus robôs. Você falou de caixa de fósforo? Com caixa de fósforo e pregador e tampinhas, ó. Você faz um carrinho, porque a criança pode brincar. Super simples. Está vendo? Você pode jogar e ele vai embora. Ó. Os câmeras nem conseguiram. De tão rápido que ele foi. Aí, ó. Está vendo? Com caixa de fósforo. Aí, ó. Isso. Super simples. Pronto, sumiu de novo. Olha que legal. Curti, curti. Bom, o importante, e é a nossa proposta hoje, é fazer com que você solte essa criança que está dentro de você e comece a criar. Você viu? Ele olhou um corretivo, já virou uma moto. Exatamente. Olha, isso aqui parece embalagem de xampu? Embalagem de xampu, embalagem de desodorante, tampinha, tampinha de requeijão. Ah, deixa eu mostrar a tampinha do requeijão. Está solto aqui, ó. Aqui, ó. Está vendo? Não, eu só vou dar uma erguidinha assim, o pessoal mostra. Olha aí, ele fixou na tampinha. Botão de celular, EVA novamente. Olha aí. Bom, gente, ó. Isso aqui é embalagem de produto de limpeza. Amaciante. 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 O formato me lembrou a barriga. Eu falei, foi a partir desse formato que eu criei o personagem gordinho ali. Olha, ele está de lado. E aí, a barriguinha vem para frente. Bom, aqui algumas ideias. Ó, está escrito cartas aqui. E com como que escreveu cartas com essas letras maravilhosas e fofinhas. Vem cá, Solange. Tem os personagens. A gente está mostrando aqui para vocês também quantas possibilidades que a gente consegue fazer aí com o EVA. Agora, o pessoal deve estar assim, curioso para saber mais uma coisinha. Vem cá, Fábio. Vem cá. Solange. Você brincou de casinha? Ah, eu brinquei um monte. Você brincou de comidinha? Brinquei. Eu também. Olha só. Fabinho, ó. Oi. Fica do lado de lá. Aqui, ó. Isso. Fica desse lado. Conta a história da casinha para o povo. Ah, é verdade. Tira daí de dentro a história da casinha. Peraí. Tantã. Aí. Aí, ó. Quando tira a tampa, aqui assim, ó. Aí você pega o que você quiser aqui dentro. Ai. Não vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo pegar para você. Tem alguma coisa? Não, acho que não tem ainda. Não tem. Ah, eu achei que... Não tem imaginação, hein? Ah, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar daqui, ó. Olha só. Aí você tira daqui de dentro a história. Você conta. E aí você brinca de casinha comendo, fazendo barulho. Hum, muito bom. Servida. Hum, delícia. Servida. Experimenta, Fábio. Hum, isso aqui é muito bom, gente. E o fogão? E olha só. O que mais nós temos aqui? Vamos mostrar o fogão. Ele fez assim. Ele falou, Rita, dá para fazer uma frigideirinha. Como que você fez essa frigideirinha aqui, Fábio? Usei uma tampinha de uma embalagem qualquer e um garfo descartado. Fiz na hora. Aí, aqui eu não pintei, que é para justamente mostrar as peças distintas. Mas depois você pode pintar ela de prata, pode pintar ela de preto, depende da panela que você quer fazer. E olha, você deve estar curiosa para saber, nesse fogãozinho aqui, o que tem dentro desse forninho que ele fez, hein? Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Tá aí, olha, uma proposta pra você hoje, pra você brincar, né, brincar, Solange, pega um biscoito, assado agora, cuidado que tá quente. Cuidado que tá quente, Fábio. Uh, tá quente, mas eu vou esfriar um pouquinho. E ó, pronto, é assim que a gente brinca, é assim que a gente é feliz. E só lembrando a você, mais uma vez, que tudo isso que nós fizemos hoje aqui foi pra você. E eu tô amando, sabe por quê? Tanto o Fábio Jarjura quanto a Solange Gobo vieram aqui justamente pra fazer essa criança que tá dentro de você sair, hein? É pra você se divertir, tá certo? Então, lembrando que são professores que estão lá no canal, são professores que estão aqui no Arte Brasil, são professores que trazem pra você sempre tudo que é de bom pra você fazer. Olha, e artesanato, gente, tá sendo muito valorizado. Eu tenho medo de barata. Ai, vou matar as baratas, então, aqui? Ai, pelo amor de Deus, barata não! Vamos matar as baratinhas, hein? Barata não! Ah, deixa eu aproveitar só... Vamos lá, vamos lá. Antes de matar a barata, deixa eu só mostrar aqui, gente. Eles queriam saber como era que abrir isso aqui. A gente é muito simples, aí você faz assim e o negócio não sai, né? Se eu tô pegando no lugar errado aqui, não tem jeito. Ai, como é que é que traz... Ô, Fernando, como é que faz isso aqui, Fernando? Como é que é, Fernando? Abre, olha só! Puxa vida, eu consegui abrir, tá escrito aqui, ó. Abra se for capaz. Eu fui capaz, Fernando, você não! E olha, vamos matar as baratas agora. Aqui a gente faz assim. A gente vai... Você não tá com o chinelo na mão, então você vai cantar a letra ou você vai falar o nome de alguém. A letra... O nome de alguém a gente vai sempre pegar na primeira letra. Então, Rita, a gente vai ter que achar o R. Ah, R, R. Vamos colocar todas aqui, senão a gente vai achar e não vai achar. Mas eu posso falar do Diego? Do Diego eu já vi. A do Diego? Diego tá aí. Aí quem tiver o maior número de barata é o ganhador. E esse aqui a gente pode pegar e jogar dentro da sala de aula. Então a gente faz duas equipes. É uma delícia aí, né? A criança tá muito divertida. Aí divide lá. Duas turmas e vai um passando o chinelo pro outro. A torcida, a gritaria... A festa, né? A festa. Ah, então vamos lá. M. M. Esse é o W. Esse é o W. Você errou. Eu errei pra mim. Um beijo, gente. Feliz Dia das Crianças. Beijo grande pra você. Até o próximo Arte Brasil. H. 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 E. 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 E.